Minha história com o Cazaco tem alguns anos, desde 2016. E a impressão que eu tenho é que a minha carreira e um pouco do que construí, tem muito desse evento e dessa exposição que é a Cazaco. É como se a cada amostra e cada ano eu tivesse uma oportunidade, uma nova oportunidade de apresentar um novo olhar e nessa apresentação eu apresento também um pouco de mim e do meu escritório. Além de todos os conceitos que tem no espaço na Casa Larinha NJ+, tem um que eu fui perceber depois, quando já estava praticamente pronto o espaço. O espaço é feito por muitas mãos. O piso é feito à mão, é colocado à mão. As paredes em drywall, a textura da parede, o forro de madeira feito também à mão, placa por placa, a curva do quarto, os detalhes das bancadas, muitos imobiliários também são feitos à mão, e claro, as cerâmicas. A ideia desse espaço é que, nos tempos que estamos vivendo, ele funcionasse com um grande abraço. E acho que o objetivo foi atingido, porque é como se todas essas mãos estivessem juntas dando um grande abraço, assim que a pessoa entra. A Casa Larinha é um grande abraço. A Casa Larinha é um grande abraço.